Uma mordida destruidora, uma valentia acima da média, um tamanho realmente grande para um cão e uma habilidade impressionante. Porém, o cangal continua sendo considerado um animal doméstico e não um animal silvestre. Será que seus atributos são o suficiente para fazer com que ele consiga sobreviver em um ambiente totalmente selvagem? Esse é o Ordinário e hoje veremos se o cangal pode sobreviver na natureza. Depois que fizemos o nosso vídeo analisando as probabilidades de um pitbull sobreviver na selva, o cangal foi a raça de cão mais pedida por vocês nos comentários. Mas antes de começar de fato o vídeo, eu quero agradecer a você inscrito e inscrita do nosso canal. Recentemente atingimos a marca de 100 mil inscritos e tudo isso só é possível através do apoio de vocês. Muito obrigado! E chega de falação, clica no botão do like e vamos nessa! Aqui no canal o cangal é figurinha carimbada e a cada vídeo em que ele se faz presente, nós descobrimos mais sobre esse incrível cachorro. Hoje nós não iremos focar na estrutura corporal ou na força desse cão, pois já fizemos isso em outros vídeos. Nosso foco será no ambiente selvagem, somado às suas características, para analisarmos se um cangal pode realmente sobreviver na natureza. Aproveita e já escreva nos comentários a sua opinião! A raça de cachorro cangal é oriunda da Turquia, mais precisamente na cidade de Sivas, apesar de que algumas especulações falam que sua origem pode ser inglesa. Ele é quem possui a mordida mais forte entre os caninos. Por ser um cão de pastoreio, é conhecido por sua fama de enfrentar lobos, hienas e até ursos. Não é à toa que o cangal é considerado um tesouro nacional na Turquia, mas será que esse cão realmente possui o necessário para sobreviver em natureza? É o que nós iremos descobrir. Hoje encontramos essa raça em alguns dos locais ao redor do mundo, porém ele foi desenvolvido na Turquia e iremos analisar a selva em que ele estaria mais habituado, a do seu próprio lugar de origem. E você ficará surpreso com o número de perigos que a Turquia pode ter escondida em suas matas. A Turquia é banhada pelo mar, porém contém vegetação mais seca ao sudeste e florestas temperadas em toda a sua extensão. Montanhas rochosas, pouco arborizadas também compõem esse ambiente, mas o que predomina é a vegetação de estepe, que nada mais é que campos abertos com poucos relevos. Fazendas que possuem a raça cangal como o principal protetor do seu rebanho estão presentes em todo o país. Logo, o cangal tem contato com todo tipo de vegetação que cobre o território turco e está habituado à variação de clima que esse país possui ao longo do ano. Veja, a Turquia pode apresentar invernos rigorosos, um calor seco e temperaturas amenas. Um cangal possui a resistência necessária para enfrentar a neve, a seca e climas temperados. E a sua pelagem acompanha essa variação. Na primavera e verão, o cangal tem uma acentuada queda de pelos para que o clima seja mais confortável para ele. E no outono e inverno, os pelos nascem novamente para o aquecer. Na verdade, a maioria dos cães de trabalho apresentam essa variação na pelagem. Devido ao seu trabalho de pastoreio de bovinos e ovelhas, um cangal está acostumado a se movimentar dentro da fazenda, onde os terrenos são sim mais aplanados, mas também em montanhas pedregosas e escorregadias. Muitas vezes, esse cão se encarrega de buscar gado que tenha se perdido durante a pastagem. Então, se tratando apenas do terreno, vegetação e clima, eu acredito que um cangal poderia sim sobreviver. Mesmo se fossem uma floresta de clima temperado, ele superaria obstáculos de relevo e temperatura. Cangais são habilidosos e podem se mover muito bem por obstáculos altos e que imponham um certo nível de dificuldade. O que pouco se fala aqui no Brasil são os perigos que o ambiente selvagem turco abriga. E quando eu falo aqui no Brasil, é porque em minhas pesquisas eu não achei quase nada de material em português. A riqueza da fauna e flora da Turquia deveria ser bem mais divulgada, pois ela é o lar de grandes predadores e perigosas víboras. Na floresta temperada da Turquia, um cangal enfrentaria ursos pardos, lobos cinzentos e linces. Nos locais mais secos ou nas montanhas, o seu embate seria com o leão da montanha, lobos ibéricos e hienas listradas. E em todos esses locais ele poderia atravessar o caminho de uma víbora. A Turquia conta com aproximadamente 45 espécies de cobras, sendo que pelo menos 10 delas são peçonhentas. E a mais mortal é a víbora negra, que é tão venenosa quanto bela. É verdade que parar ou abater um cangal não é nada simples, pois esse cão tem a coragem como seu principal traço de personalidade. Um cangal irá enfrentar grandes animais. Temos documentado uma dupla de cangal abatendo uma hiena listrada, que possui uma mordida e inteligência estratégica superior de um cachorro. Aqui no Youtube também é possível encontrar o cangal enfrentando ursos pardos, lobos, linces e até mesmo leão da montanha. Claro que em um embate 1x1 com um urso pardo adulto, o cangal perderia. Porém, ursos pardos geralmente evitam lutas e quando encarados por um cangal destemido, eles tendem a recuar. Um bando de hienas ou uma alcateia de lobos contra um único cangal também levaria vitória sobre o cachorro. Mas ele não se renderia e em um embate 1x1 ele teria alguma chance de sair com vida. Os linces são alvos fáceis e um cangal acabaria com eles. E o leão da montanha ou puma se enquadra nos mesmos argumentos dos lobos. Em um embate 1x1, o puma teria maior chance se fosse macho e adulto, mas o cangal não recua e talvez conseguisse aplicar uma boa mordida ferindo gravemente seu opositor e o fazendo desistir da batalha. Ou quem sabe, o levando a perder a vida. Se você pesquisar em inglês sobre fóruns que falam exclusivamente sobre o cangal, é possível encontrar alguns relatos de fazendeiros turcos contando que seus cães já ficaram dias nas montanhas procurando por ovelhas perdidas ou trazendo o gado de volta para a fazenda. E em 90% desses relatos, o cangal volta ferido, desnutrido e até desidratado, mas com vida. Então, em minha opinião, o cangal pode sim sobreviver na natureza. Se ele encontrar com um grande predador, o cangal possui coragem o suficiente para espantar o perigo. E isso não irá ocorrer 100% das vezes, mas há uma chance. Claro, que se um cangal for vítima da perigosa víbora negra da Turquia, ele não teria nenhuma chance. Nem ele e nenhum dos outros animais citados nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse tema. Eu acho o cangal um cachorro realmente completo. E se você quer saber o porquê, veja os outros vídeos aqui do canal sobre esse cão e se surpreenda com as suas habilidades. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo e ajude o nosso trabalho a crescer. Obrigado por assistir. Fui! Fui!